Muito boa tarde a todos, boa noite, quero deixar um abraço aqui ao Pedro, nosso timoneiro, presidente, que constrói paulatinamente a vitória do partido aqui em São Paulo, nunca recebeu o governo do estado e o presidente da equipe. Ô Pedro, você tem sido a referência de toda a militação partidária. Você tem sido a defesa da militância do partido para que o partido possa caminhar no seu crescimento. E isso tem acontecido, porque a gente não abre mão, um partido que nasceu no pulsar das ruas, como disse o senhor aqui, não pode abrir mão de um processo de vitória que nós vamos ter também no governo do estado, e no governo federal, novamente. Porque o partido, ao longo desses anos todos, já deu demonstração da sua competência, da sua seriedade, da sua capacidade de gestão. E nós não podemos mudar isso, essa história que não é nossa, mas essa história que é do Brasil. Seu caro Fulano, a Bruninha tem dado contribuição nossa, para nós vai soltar em Brasília também. Uma deputada presente, lutadora e vibrante. Como de resto, toda a militância do partido. E vou dizer mais, nós aqui em São Paulo, com o João Dória, daremos uma demonstração de força e de ajuda e de colaboração para os paulistas, sim. O João Dória sai da prefeitura e vai para o governo do estado, porque lá no governo do estado, ele tem uma secretaria da divulgação que tem uma interferência forte na cidade de São Paulo. Ele vai ter uma secretaria da saúde, que tem hospitais, que tem postos de saúde, na cidade de São Paulo, portanto com uma interferência forte também na cidade de São Paulo. O João Dória vai ser governador, porque ele vai se utilizar das estruturas do estado, como a CBTN, o metrô, a MTU, que tem uma interferência forte no transporte da população paulista. E junto com o Bruno Corre. Lá no governo do estado, nós daremos a grande contribuição que os paulistas e os paulistanos esperam. E essa unidade da ação da prefeitura com o governo do estado, que com certeza trará benefícios para a população. Esse é o caminho que nós temos no PSDB, juntar o governo do estado e o governo federal, para poder ajudar a contribuição. Portanto, portanto, meu caro Cauê, meu filho que é presidente da Sendae, seu nome quero cumprimentar todos os deputados estaduais que estão aqui. Quero cumprimentar o tripo de meu colega lá na Câmara, quero cumprimentar em nome dele todos os deputados federais, que nós estamos apoiando o... estamos apoiando sim o João Dória para o governador. Portanto, meus amigos, em nome de todos que estão aqui, nós vamos dar vitória para o governador do João Dória. Estamos chegando aqui o João Dória. Vamos dar um abraço.